Então, a minha questão é sobre as lontes, que trouxe esse monte de moto com a mesma base aí, sete estilos de moto diferentes, qual é a mágica que eles conseguiram fazer isso aí? Porque eu acho que é muito processo na produção, porque cada moto tem o seu detalhe, é diferente da outra, tudo, e aqui no Brasil. A Honda e a Marra, você não vê isso aí, né? Vários destinos de moto, tem para todo tipo de gosto, assim, tipo na mesma base, entendeu? Agora eu entendi, gente, perdão, Igor, me desculpe, pergunta ótima do Igor, porque eu pensei que era a Honda, ele falou os lontes meio embolados, por isso que eu não entendi. Igor, eu não faço a mínima ideia de como é que as Honda Brasil, a JTZ, ela vai fazer com a linha de montagem dessas motos, né? O bom é que é o mesmo motor, para todas, né? Agora, realmente, você fala uma coisa muito boa, muito certa, porque nem todas têm os mesmos componentes e nem todas têm o mesmo chassi, né? Você fala uma coisa que é verdadeira. Eu não sei como é que a JTZ vai fazer, mas o que eu sei é que eles têm um know-how de 30 anos montando moto no Brasil. Então, os caras, eles sabem o que eles fazem, eles não são amadores, eles não são iniciantes nesse trabalho. E eu nunca vi, nunca vi a Suzuki e a JTZ cometendo erros, erros graves, de tipo, mandou um produto porcaria, ou fez alguma coisa muito grave, sabe? Botou um produto com problemas crônicos, nunca vi, cara, nunca vi. Olha que eu sempre tive Suzuki, eu nunca vi. Então, vocês percebem que, por exemplo, no vídeo que eu lancei ontem, na live de ontem, a minha preocupação nunca foi, tipo, a quantidade de motos e a capacidade da JTZ de montar essas motos. Isso eu não tenho receio, não tenho receio, não. O negócio é preço, entendeu? Preço. Será que eles vão conseguir manter preço bom para uma moto desconhecida no Brasil? Essa é a questão. Mas em relação à capacidade produtiva da JTZ... Sua pergunta é ótima, Igor. Ótima mesmo. Poxa, muito boa. Mas em relação à capacidade produtiva de montagem da JTZ, é a última das minhas preocupações. Nem tenho preocupação. Qual é a minha preocupação? Rede de concessionários, que é diminuta. Peças, que para as ontes eu não posso falar nada. Eu sei que Raul Ju tem, Suzuki tem, mas as ontes eu não sei. Qualidade das motos não me preocupa. A qualidade das motos é excelente. Preço, não sei, porque eu não confio na precificação desses caras. Eles podem estar falando A hoje, amanhã eles podem estar falando B. Fácil, não dá para confiar pelo que eles fizeram no ano passado. Então, sua pergunta é legítima, mas infelizmente eu não tenho uma resposta para como é que eles vão fazer isso fisicamente lá na linha de produção. Porque eu nunca vi a linha de produção deles lá em Manaus, mas pelo que eu conheço deles, eles têm know-how, têm competência, sempre tiveram, produzem motos há 30 anos no Brasil e nunca, nunca, nunca tiveram problemas com isso. São em excelência. Eu achei interessante ontem, só aproveitar esse gancho, porque isso ficou na minha cabeça ontem. O meu querido Alan, eu o convidei para conversar comigo, dando a opinião dele, eu adoro ouvir a opinião dos meus amigos. E o Alan, não somente ontem na minha live, que ele me prestigiou e nos prestigiou com a sua opinião, mas no vídeo que ele lançou no canal dele, o canal Minha Moto, eu assisti o vídeo dele. E ele, muito legal o vídeo do Alan, ele além de apresentar a notícia, ele é um canal de notícias, ele dá opinião. E eu acho isso muito legal. E ele deu a opinião dele, e também apresentou alguns fatos que o pessoal da J. Toledo afirmou que nunca abandonou uma marca. Todas as marcas que Kallis trouxeram, eles vão até o fim. Eles não abandonam. Isso é uma verdade. É uma verdade. Só que é uma falácia. Por quê? Por mais que eles não abandonem a marca, ou seja, não descontinuem a marca, né? Porque uma coisa é você trazer a marca e manter a marca aqui, outra coisa é você trazer a marca e não ter lastro para manter essa marca e não atualizar seus produtos. Então é uma falácia. E falácia não é mentira, tá gente? Procure aí entender o que é falácia. Falácia não é mentira, mas pode ser uma retórica, pode ser uma frase mal conduzida, mas não é bem assim. Porque a Kinko é uma marca excelente que eles abandonaram, entre aspas, não trazem mais moto. Tá lá, as moscas. Cadê as motos da Kinko? Cadê as scooters da Kinko? Simplesmente estão em embernação. Algumas motos que a Suzuki, que eles trouxeram pela Suzuki, que foram descontinuadas assim, na calada da noite, assim, de uma hora para outra. SV 650, uma moto excelente, que brigava com o MT-07, os caras descontinuaram. E não venham com alguém vir com papinho de Afrum, as leis de emissões de gases poluentes. Não porque essa moto é o mesmo motor da Vestron 650. Ela era pau a pau com o MT-07 hoje, mas barata, inclusive. Eu sinto falta de um SV 650 no mercado, porque seria uma das motos mais indicadas aqui por mim. E ainda mais Suzuki trabalhando preço bom, porque sim, por mais que eu critique algumas atitudes de precificação da JTZ, a Suzuki, agora em junho, vai completar... Junho não. É setembro. Julho ou setembro? Entre julho e setembro, tá gente? Desse ano. Vai completar um ano fazendo promoção, velho. Com preços incríveis da linha Suzuki. Não tô brincando. Eu tô batendo palma. Agora eu fico imaginando, poxa, se a Suzuki Brasil trouxesse, tivesse ainda vendendo a SV 650 com aqueles preços bons que eles estão praticando hoje, em toda a sua linha, toda. Toda a linha tá com preço bom. Suzuki. Bicho, o que ia ter de gente comprando a SV 650 no lugar da MT-07? Não era brincadeira. Porque a MT-07 é caríssima. Tem um motor muito bom, mas entrega muito pouco no conjunto. A SV 650, ela é ótima em tudo. Ela é melhor do que a MT-07 em todos os aspectos. Motor é equivalente. Não vou dizer que é melhor. Eu já tive os dois motores. Tive a MT-07 e tive esse motor Nova Estron. Os motores são equivalentes, mas quando você vai pro conjunto ciclístico, a SV 650 é mil, mil vezes melhor do que a MT-07. De longe. Já testei. Tem aqui no canal o vídeo. É incrível pra uso urbano, assim como a MT-07. Mas a MT-07, ela tem uma suspensão boba. A SV 650, não. E ainda assim seria mais barata. E o que a Suzuki fez? Descontinuou. A excelente Inazuma, moto que não quebra, moto com visual bonito, pesada. Mas uma moto muito robusta, bonita. Na época, quando ela era vendida ainda, se não me engano, até 2018 ainda era vendida. Essa moto, ela era muito mais cara do que a Fazer 250. Ela tem arrefecimento à água. Mas, tipo, não era um pouco mais caro. Ela era muito mais cara de todas. Por quê? Quem sabe os caras quiseram botar um preço louco, não vendeu. Aí o que que acontece? Descontinuaram a moto. Então tem dessas coisas, sabe? Beleza, argumentar que não abandona a marca, mas abandona o produto. Pode não abandonar a marca, mas abandona o produto. Por isso que eu digo que isso é uma retórica. É uma falácia. Então de que que adianta dizer que não abandona a marca, mas abandona o produto? E aí quem comprou o produto se lasca. Então é esse o ponto de quem fica com medo de pegar umas ondes. Não é que a moto é ruim. Mas é pela atitude da marca. Então, pô, eu dou o meu voto de confiança entendendo que tomara que eles façam melhor agora a partir de 2024. E você que tá aí, é o seu voto de confiança. Não sei se você vai dar o voto de confiança comprando a moto, gastando dinheiro. Mas olhe com uma visão de apoio. Não tô dizendo pra você botar teu dinheiro na moto. Eu tô dizendo pra você observar. Você quer comprar umas ondes? A moto é boa. Mas observe. Veja quais são as atitudes da marca. Em relação a preço. Em relação a peças. Ao plano de manutenção que não está bom. 3 em 3 mil quilômetros não é um bom plano de manutenção. Cobre pra que as marcas... Pra que a marca mude esse plano. Como a Kawasaki fez. Quando eles lançaram a linha 300. A Z300, a Ninja 300 e a Versys X300. Eles botaram um plano cretino desse. De 3 em 3 mil quilômetros. A galera foi e pressionou, pressionou, pressionou. Os caras mudaram. Hoje já tem alguns anos que não é mais assim. Então cobra as ondes. Pressiona. Como é que você pressiona? Não comprando. Mas eu dizer pra vocês que não é um bom negócio. Gente, a moto é boa. Todas ali são ótimas. Mas você tem que ter critério. Se você também está pensando em pegar umas ondes pra trocar em 2 anos. Amiguinho, saiba. Que você vai vender suas ondes daqui a 2 anos por 22, 23 mil reais. A que você pagou 35. Você vai vender por 23. Bate uma aposta? Se você bater uma aposta, você perde. Se você disser que eu estou errado, você perde. E é uma crítica que eu estou fazendo? Não. É o mercado. É o mercado. E aí o que você tem que fazer? Pô, compra a moto e usa. Vai rodar. Vai usar. Vai usar. Usa, usa, usa. Roda, 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 roda. Se você está comprando moto pensando em liquidez, você só vai comprar Honda. Ainda vai comprar moto porcaria. E moto muito inferior. A exemplo da Saara. Saara, 324 cavalos. Aí eu falo 24. Os chupadores, chupadores não. São os comedores de asa de frango. Chupadores são os outros. Da picolete chuchu. Mas os comedores de asa de frango falam. São 24.9 cavalos. Eu quero que vocês todos vão para o inferno. É 24 cavalos. Saara 300 com seus 24 cavalos. Custa mais caro do que uma Zontz. T-350X. Pense nisso. De 41 cavalos. Quando eu boto as duas coisas na balança. Você tem que pensar assim. Pô, velho. Vale a pena a Zontz. Vale. E muito. Porque hoje uma Saara 300 com seus 24 cavalos. E que o comedor de asa de frango. 24.9. 24 cavalos. Custa 37. 35. E você vai pagar praticamente o mesmo preço. Talvez um pouquinho a mais. Talvez um pouquinho a menos. Uma moto. Que é chinesa. Que tem todo. E aí a JTZ precisa entender isso. Tem um ranço do brasileiro com moto chinesa. Porque algumas marcas. Cagaram lá atrás. E o brasileiro ainda está traumatizado. E que a própria Zontz está fazendo isso. Para mudar. A Raul Ju já veio há sete anos. Mais de sete anos. Já mudou o pensamento. Porque são motos excelentes. Mas a Zontz precisa entender. A JTZ precisa entender que o brasileiro ainda tem ranço. E aí o cara. Quando ele tem oportunidade na sua cidade. Porque também tem esse problema. JTZ, Zontz, Suzuki. Não estão em muitas cidades. São poucos concessionários. E os caras precisam ampliar. Para poder vender mais. Porque senão não tem como. E aí. Quando o brasileiro ele vê. Se empossar a 300. 24 cavalos. E uma Zontz. T. 350X. Roda raiada. Pneu sem câmara. Tudo que você imaginar de eletrônica. Paneu TFT. Paneu TFT. Chave presencial. Que é uma pulseira. É legal gente. É legal mesmo. A moto é muito bem construída. Você tem que ir na concessionária. Para você ver ao vivo. Na foto ela é horrorosa. Todas as motos das Zontz. Parecem motos do Max Steel. Quando você vai na concessionária. Quando você vai na foto. Você olha na foto. É tudo moto do Max Steel. Mas quando você vai na concessionária. Você vê. Putz. É bem feito. É bem acabado. Aí você vê. É o mesmo preço. Ou é um pouquinho mais barato. Ou um pouquinho mais caro. Depende de onde você está. E aí você pensa assim. Putz. Saara 300. 24 cavalos. Já ia falar 40. 24 cavalos. E a outra 41. Aí você fica assim. Velho. Que loucura. Vou nas ondes. Mas aí o caboclo fica assim. Putz. Velho. Mas será que. Será. Eu quero vender daqui a dois anos. Ô amiguinho. Eu não faço não. Então não compre. Não compre moto. Aplica o dinheiro. Bota o dinheiro para render. Ou faz uma aplicação legal. Para você ganhar dinheiro. Porque você está comprando a coisa errada. Moto é passivo. E se você quer realmente. Um tipo de valorização. Com muitas aspas. Você vai ter que comprar uma Honda. E se você for para uma saara. Você ainda corre risco de ser assaltado. Vai virar um alvo. Vai botar um alvo nas costas. Então todas essas coisas. Quem vai comprar uma Honda tem que ter ciência. Compre uma Honda para rodar. Compre uma Honda para usar. Por anos. Se você está pensando em comprar uma Honda para no ano que vem trocar por outra moto. Você vai perder dinheiro. Você vai pagar 35 hoje. E ano que vem ela vai valer 23. Todo mundo que comprou a V310, T310, R310 em março do ano passado. Nesse mesmo período que foi lançado no ano passado. Hoje está vendendo sua moto por 20 a 25 mil reais. Não mais de 25 mil reais. Não mais do que isso. Entre 20 e 25. Tio Chico, isso é um absurdo. Tem gente que está muito revoltada. Porque o plano de recompra das ONGs. Nos concessionários é de 80% do valor da FIP. Ou seja, eles estão pagando 20% a menos da tabela FIP. Tem pessoas que estão revoltadas. E me mandam mensagens com muita revolta. E eu digo, cara, é isso aí. É o mercado. Ninguém está sendo... A concessionária não está sendo errada. Sabe por quê, gente? Porque esse é o negócio. O concessionário vai pagar isso. Se você levar seu carro, sua moto, não interessa. Ele vai pagar 80% da tabela FIP. Você pode chorar, espernear. Arrancar os cabelos do Fufu à pinça. Mas não vai adiantar. O mercado é esse. O concessionário tem que tirar o lucro dele. Todos fazem isso. Quando eu conversei com o meu irmão Ricardo. Ele não estava com essa noção. Quando ele soube desse plano de troca. De compra garantida. Que é legal que a JTZ lançou. Ponto positivo. Repito. Eu avisei a ele. A média do mercado é iniciando por 80% da tabela FIP. É o que eles pagam. Henrique Pop. Vão pagar 20 e poucos mil reais na minha moto. Eu disse, mas é isso mesmo. Ele disse, não, não vale a pena. Quando ele viu que era isso mesmo. Ele disse, putz, não vale a pena. É isso. Então, aí ele decidiu o quê? Vou ficar com a minha moto. Eu gosto da minha moto. Então, você que vai comprar uma Zontes agora. A linha 350. Saiba que já foi lançada a linha 500. A Zontes lançou essa linha 500. Zontes. E eu vou abrir aqui o site Motor 1. Obviamente, dele, o homem mais bonito do Motor 1. Meu amigo Tiago Moreno. E ele lançou aqui, ó. Ele lançou no dia 21 de dezembro de 2023. Zontes apresenta a nova aventureira média que rivaliza com a Honda CB500X. Vocês veem que é a mesma da T350X, mas agora com um motor de 500 cilindradas. As motocicletas chinesas estão ficando maiores, né? Enfim, ele diz aqui. A matéria completa eu vou deixar na descrição. E ele diz aqui, a mais nova oferta da Zontes busca atingir altamente lucrativo o segmento de média cilindrada na Europa, que tem limitação de potência para condutores iniciantes. Os modelos da categoria geralmente têm motores na faixa de deslocamento de 300 cilindradas a 500, com a nova 500T assumindo a forma de uma aventureira. Prevista para chegar ao mercado em 2024, a 500T será oferecida em duas versões. Uma com rodas de liga leve e outra com rodas raiadas. Enfim, está aqui. Então, para você aí que já está pensando em comprar a 350, saiba que a Zontes já vai lançar na Europa a linha 500. E aí a síndrome do Fufu Formigante, que ataca o brasileiro, provavelmente vai atacar. Está aqui, a solução é o Fufu Mentol. Bom, esse supositório com ponta de eletrochoque para você usar e que você irá encontrar nos melhores pet shops da cidade. E é o seguinte, você quer comprar 350, amiguinho? Compre, compre para ficar, compre para usar e saiba que pode ser, não estou dizendo que vai acontecer, pode ser que ano que vem a Zontes Brasil traga 500. E está tudo certo. Está tudo certo. Você vai perder dinheiro se você decide trocar. Está tudo certo. Pode ser que a Zontes Brasil faça o mesmo plano que está fazendo com os proprietários de 310. Olha, fazemos a recompra e vamos recomprar 80% da tabela FIP. Está tudo certo, galera. Eu não vejo problema nenhum nisso. Sinceramente, é o mercado. Agora, o que acontece em relação ao ano passado que deixou muitas pessoas muito chateadas com a Zontes e a Zontes perdeu credibilidade no Brasil todo? Porque eles aumentaram o preço de uma moto desconhecida, de uma hora para outra. Viram muitas pessoas comprando, comprando, comprando. Os caras abusaram, velho. Aumentaram 3 mil reais da noite para o dia. E não entregavam motos, faziam a conta gota. Geravam escassez artificial, né? Para as pessoas ficarem no hype. E a galera se tocou e falou assim, não, velho. E flopou. Foi o flop do ano. Zontes Brasil, flop do ano. Eles se tocaram, viram assim, cara, não vamos fazer mais isso, não. Eu estou observando. Eu não acredito nos caras em relação ao preço. Eu disse para vocês no vídeo. Eu não acredito. Eu quero ver. Eu estou esperando 90 dias passar para eu dizer assim, galera, os caras parecem que eles negócios, mais coesos, mais sensatos, pé no chão, para vender as 350. Suzuki hoje, Suzuki tem um preço ótimo. Vai lá. Pode ir em qualquer concessionária. Vai na Guimarães Motos, Lider Motos. Vai lá ver o preço do Suzuki. Compara com uma concorrente. O preço está bom. Mas quando vai para a linha Zontes, os caras são meio perdidão, velho. Porque, pô, Suzuki está estabelecido no Brasil. Todo mundo sabe que é Suzuki há 30 anos. Raul Ju, eu digo tranquilamente, está estabelecida no Brasil. Todo mundo sabe que é Raul Ju. Só um cara muito desantenado, muito fora da bolha, que não sabe que é Raul Ju. Mesmo que não tenha na sua cidade, mas o cara sabe porque a gente está mostrando aqui, né? Quem está no YouTube, mesmo que mora em uma cidade que não tem Zontes, Raul Ju, desculpa, sabe que é Raul Ju. E a moto é boa. E quem compra, atestou e aferiu isso. Mas as Zontes, o que é as Zontes? Ninguém sabe. Chegou no ano passado, de salto, deu zerda. Mas só que agora, na linha 350, se eles mantiverem um preço que eu achei justo, certo? Visto as outras motos, aí eu vou pensar assim, putz, vai valer a pena, galera. Eu vou observar, estou observando, vale a pena. Eu prefiro pegar, eu, eu, prefiro pegar uma T350X do que uma Scrambler 400. Eu prefiro. Eu prefiro levar 41 cavalos com toda a eletrônica, com roda raiada, pneu sem câmera, e uma moto muito mais interessante no visual e em tudo que ela vai me entregar, do que pegar uma Scrambler 400X. É a opinião minha. Eu prefiro muito mais comprar uma Zontes do que uma Bajá de Dominar 400. É uma opinião minha, tá? Eu prefiro uma GK, por exemplo. Eu acho mais interessante. É uma opinião minha. Mas pra eu começar a indicar pras pessoas, eu preciso me sentir seguro pra não tomar o Shoryuken de fogo que eu tomei das Zontes no ano passado. Indiquei um monte de gente. Três meses depois, os caras chegaram e me deram o Shoryuken de fogo. Mas você que vai comprar uma Zontes, mesmo que eu indique, que outros criadores indiquem, que eu sei que já estão indicando, e você decidir comprar uma Zontes 350, tenha em mente que já saiu a linha 500, já foi anunciado pela Zontes. E que se ela chegar aqui no ano que vem, você tem que entender que se ela chegar, a Zontes não vai estar ali sacaneando, porque agora tá todo mundo sabendo, desde o ano passado, que eu já mostrei, que a linha 500 já foi lançada lá pra Europa, foi anunciada pra Europa e que ela pode chegar no Brasil. A Zontes Brasil sequer falou disso, tá? Mas, eu penso, você vai comprar uma 350, cara, 40 cavalos, é uma moto boa pra cidade e pra rodovia. Compre pra usar. Usa. Usa, amiguinho. Se você vender ano que vem, você vai perder muito dinheiro. Se você usar, você vai minimizar essa perda. Por quê? Porque você tá usando, você tá fazendo valer cada centavo. E a moto vai valer a pena. É só um aviso. Vocês entendem que essa análise não é uma crítica nem pra Zontes, nem pra quem tá comprando. Mas é um alerta, pra vocês entenderem. E quando a gente compara com uma Saara, é muito superior. Mas a faca e o queijo tá na mão, novamente, da Zontes Brasil. Então fiquem atentos e muito cuidado com esse desejo de troca constante, né? A síndrome do fufu formigante. Isso só faz você perder dinheiro. E as pessoas que compram moto e um ano seguinte já querem trocar e ficam chateadas porque desvalorizou muito, vocês, provavelmente, vocês não são pessoas pra comprar passivos. Vocês precisam comprar ativos. Porque vocês não entendem que moto, veículo, carro, moto, é bem de consumo. É bem de consumo, desvaloriza e você gasta. A CIDADE NO BRASIL Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma